Música Música Sei que está com o namorado, vai sacar de praga que está aqui do meu lado Foi mais que eu sei que ainda pensei que não vai por mim, que não quer assumir Sei que está com o namorado, vai sacar de praga que está aqui do meu lado Eu fiquei cabendo Música Alguém fala que você está de namorado, vai sacar de praga que está aqui do meu lado Vai sacar de praga que está aqui do seu coração, vai sacar de praga que está aqui do meu lado Música 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 Música